Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um vlogzinho aqui no canal e hoje nós vamos fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, certo? Eu estou com uma ideia aí de aumentar um pouco a frequência de vídeos aqui do canal, postar mais ou menos uns 6 vídeos por semana e eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a esse tipo de vídeo, eu acho que responder as perguntas de vocês é legal porque são vídeos que eu consigo fazer sem muito trabalho, digamos assim, eu só pego as perguntas e vou falando e tendo insights e divagando em voz alta sobre o que vocês pediram para eu falar então eu acho que é uma boa forma de a gente se aproximar um pouco e nós temos um vídeo extra na semana, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Bom, vamos começar então, antes eu gostaria de avisar que esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Card Kingdom, certo? A loja Card Kingdom, uma das maiores lojas de Magic do planeta se você estiver procurando por Singles e Shields, é um dos melhores lugares para comprar, cara vai estar aqui na descrição do vídeo, clica no primeiro link na descrição, vai lá, dá uma olhadinha eles têm Singles a um preço muito, muito bom, cara se você está procurando Shields mesmo, o preço de Shields deles é absurdo então é uma loja gringa, mas eles entregam esse tipo de produto aqui no Brasil então vale muito a pena dar uma olhadinha lá, porque é uma loja que está apoiando aí um canal que você gosta eu acho que você gosta, eu espero que você goste, não sei, você gosta? Comenta aí, vamos lá ó, primeira pergunta aqui do nosso amigo Vinícius Medeiros, certo? ele perguntou, André, você tem planos de refazer os vídeos de tutorial de como jogar Magic? os vídeos antigos ainda são bons, mas se você pudesse fazer um remasterizado mais dinâmico com áudio e vídeo novo, seria muito legal para apresentar a novos possíveis jogadores bom, Vinícius, você está completamente certo, cara os vídeos anteriores, os antigos, de 2014, eu acho, eles estão bons, digamos assim mas eles ficaram um pouco datados, um dos episódios da série, por exemplo, fala sobre Planeswalkers e a regra mudou e apesar de o resto da série continuar fazendo sentido e ser a série mais bem sucedida aqui do canal eu acho que ela merece sim uma versão 2.0 atualizada com um microfone bom, com um cenário um pouco melhor não estou dizendo nem desse cenário aqui, contratar realmente um estúdio para fazer um negócio bem produzido e para virar de fato o almanac, o manual de como jogar Magic que tem a melhor qualidade, eu acho que a gente tem potencial para fazer isso mas esse é o tipo de coisa que merece e que precisa de uma estrutura de um investimento bem alto, tanto de tempo quanto de recurso para fazer funcionar eu não vou só substituir o meu quarto antigo pelo quarto novo se eu for fazer uma série assim, eu quero realmente contratar um lugar que tenha uma equipe foda para fazer um negócio muito bem feito, certo? então talvez um dos planos que eu tenho para 2019 é entrar em contato com alguma loja ou algum patrocinador para que a gente possa fazer isso acontecer em parceria com alguma loja imagina só, a gente ensina a pessoa a jogar e já diz onde ela pode comprar o produto então eu acho que esse seria o sonho, digamos assim se tem alguma loja interessada em patrocinar esse projeto, estamos aí então obrigado Vinicius pela pergunta temos aqui agora a pergunta de vários símbolos, eu acho que é Yuri vamos assumir que é Yuri qual é a melhor build de Monoblack num ambiente com muitos Delvers e muitos Agros e qual a melhor maneira de lidar com o Boros Monarca dificilmente eu ganho desse deck, tanto gameplay online quanto físico eu vou assumir, ele não comentou aqui, mas eu vou assumir que ele esteja falando do Pauper afinal de contas o Monoblack é o meu deck favorito quem acompanha o canal há bastante tempo sabe disso e assim cara, Delver é quase uma match ganha para você já porque o seu main deck é muito bom contra Delver e o seu sideboard é melhor ainda o Delver não tem muita coisa para subir contra você no sideboard talvez aí tirando Swirling, Sunstorm, vai mas você tem uma match bem tranquila contra Delver o Scred Delver é um pouquinho mais complicado mas ainda é bem favorável na minha opinião tanto o Waving Cards Justice, caso você use quanto o Crypto Rats, quanto o Shrievel ou por exemplo o Cheatering Rats é uma carta perigosa porque ela flipa o Delver, então você pode tirar mas o Phyrexian Rager são todas cartas bem tranquilas na minha opinião você tem tanto removal pontual que é difícil o cara conseguir te controlar é claro, as vezes ele vem no play com mana Delver, mana counter, mana outro counter vai te batendo, batendo, baixa outro Delver, flipa, bate aí não tem como, aí não tem deck que segura mas contra Delver eu acho que é bastante tranquilo na minha opinião contra ambientes agro você tem que tomar cuidado com o seu life gain e o seu life loss, digamos assim porque você perde muita vida no Monoblack o Signing Blood te perde vida, o Phyrexian Rager te perde vida então toma cuidado com isso, talvez você tira alguns Bojuka Bogs alguns Barremors e coloca aí um Tenders of Corruption que te ganha um pouquinho de vida, considere isso aí no sideboard, Siphon Life é uma ótima pedida contra Burnie e decks mais agressivos tá bom? a melhor maneira de lidar com Boros Monarca é muito difícil ganhar de Boros Monarca o Monoblack não consegue ganhar de Boros Monarca com tanta facilidade você vai precisar dos seus Thorn of the Black Rose você vai ter que agredir ele aos pouquinhos, ganhar vida e tal e comprando carta e tentar não perder pelo Monarca quem deixar o Monarca mais tempo na mesa ganha, certo? então a diferença é que você compra a carta perdendo vida o Boros Monarca compra a carta ganhando vida então é muito comum ele mandar uns 4 Galvinic Blasts ou Raios na sua cabeça e você perder o jogo então fique ligado com isso boa sorte se a build do seu oponente de Boros Monarca você perceber no G1 que usa muitas Bouncil Lens você pode colocar aí alguma destruição de terreno pra tentar lidar com isso e atrasar um pouco o jogo dele, tá? a próxima pergunta é do Dr. Neil Watts quanto o Aranha te aproximou do Standard? dá pra ter uma noção do meta por ele? são duas perguntas separadas o Arena me aproximou muito do Standard eu basicamente não tinha contato nenhum com o Standard antes não sabia do metagame eu sabia só dos decks mais competitivos porque eu via no Pro Tour no GP e tal mas eu não acompanhava o Standard de perto, certo? agora eu estou bem próximo do Standard acompanho os decks competitivos e os não competitivos que são os que eu mais gosto então o Arena me aproximou bastante dá pra ter uma noção do meta pelo Arena? a sua pergunta, sim se a pergunta for dá pra ter uma noção? sim dá pra se basear com 100% de certeza? não não porque o Arena ele burla um pouco o metagame em relação a questão das Wild Cards tem muita gente jogando de Monoblu por exemplo porque é o deck mais fácil de montar no Arena não que ele seja o mais difícil de montar no Magic Físico mas as vezes o número de Wild Cards acaba interferindo um pouco na presença do deck no metagame então tome cuidado com isso não vai achar que porque no Arena tem um monte de decks iguais a esse que no Magic Físico vai ter também os meta-m são bastante parecidos mas tome cuidado que as vezes um deck é muito mais presente no Arena por ter muito mais Wild Cards ou um deck tem várias cartas míticas e por isso é muito difícil de fazer no Arena mas na realidade essas cartas míticas custam 60 centavos no Magic Físico então tome cuidado com isso mas a resposta pra segunda pergunta é sim Lincoln e Gabriel ah, sei lá sei que não vou aparecer aqui achou errado, otário mas vou perguntar com quantos anos você começou a jogar Magic? cara, eu comecei a jogar Magic em 2012 eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de novembro ele deve estar indo ao ar pra vocês com uma semana ou duas de atraso eu comecei a jogar Magic em 2012 faz 6 anos duas horas depois 16 anos é isso? acho que é 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 é, com 16 anos provavelmente com 16 pra 17 anos eu acredito então, não é, com 15 pra 16 anos eu acredito foi logo que eu tinha feito 16 então é isso aí faz um tempinho já Marcio Kaledi se você pudesse se definir em duas cores no Magic qual você se definiria baseado na sua personalidade? pergunta profunda, hein Marcio? vamos lá eu me definiria em azul e vermelho, certo? a minha guilda favorita pra jogar é Isit certo? eu acho muito legal esse negócio de tempo, né? tanto do conceito de tempo no Magic quanto o conceito de tempo na vida real eu sou uma pessoa que não me permite perder tempo eu acho que otimizar o tempo e aproveitar o tempo é uma das coisas mais importantes que você tem na sua vida e o azul é uma cor que funciona muito em torno da sabedoria é uma cor muito pé no chão é uma cor que usa o conhecimento como a válvula como a engrenagem que move o mundo, tá ligado? e eu sou muito assim eu me considero uma pessoa muito pé no chão eu não tomo decisões sem pensar, sem estudar bem antes eu sou muito de estruturar tudo bonitinho e pensar e ter metas e planejamento o canal não cresceu à toa eu sempre, eu tenho tudo já estruturado o calendário com tudo bonitinho e tal tudo muito bem organizado na minha opinião mas ao mesmo tempo o vermelho tem essa parada da paixão e de meter o louco do fucking nada tá ligado? então ao mesmo tempo que eu sou muito pé no chão volta e meia eu meto um vamos? vamos, tá ligado? e aí eu faço uma loucura meio do nada aí não uma loucura muito grande até porque, né? eu não sou uma pessoa muito louca mas enfim eu às vezes mando uma dessas tá ligado? a pessoa me chama pra uma parada do nada e eu sei que não é a decisão mais sensata porque no dia seguinte eu tenho uma prova ou uma viagem eu tenho que trabalhar e eu, ah mano, bora, tá ligado? então foda-se eu meto um foda-se por dia basicamente então eu junto essas duas paradas do azul e do vermelho que teoricamente no Magic são cores inimigas elas não são aliadas no pentagrama de cores mas enfim eu acho que deu pra responder a sua pergunta Anibal Moura na sua opinião o Pauper T2 é uma boa forma de trazer novos jogadores para o Magic? vamos lá ele é uma boa forma assim mas tem uma ressalva, tá? o Pauper T2 meu Deus, baixei no microfone o Pauper T2 ele é um formato muito divertido ele é uma ótima porta de entrada para jogadores iniciantes por alguns motivos primeiro ele tem cartas comuns que são cartas que teoricamente tem efeitos simples então não tem nada muito absurdo que envolva pilha e camadas às vezes tem mas geralmente não tem é uma ótima forma de trazer o jogador para o Magic sem confundir muito ele porque a maioria das cartas tem habilidades bastante tranquilas de entender ao mesmo tempo ele é um formato que por só ter cartas comuns costuma ter uma uma porta de entrada financeira digamos assim bastante tranquila porque só vai precisar de cartas comuns então dificilmente vai ter alguma carta que custe mais de 3, 4 reais tem algumas exceções mas se for no Pauper Standard geralmente por, sei lá 15 reais no máximo você monta o seu deck o que é sensacional qual que é o problema disso? você pode trazer o jogador na minha humilde opinião aqui é completamente entre parênteses a minha opinião você pode trazer o jogador para o Pauper T2 como porta de entrada para o Magic mas deixe claro para ele que o Pauper T2 é a ponta do iceberg o Pauper T2 não é um formato que recebe atenção da Wizard não tem lista de banidas não tem teste de metagame nada assim então ele é um formato completamente feito por nós no Arena tem o Pauper T2 e é bacana e tal mas a Wizard não está gastando muito recurso para tentar garantir que o Pauper T2 seja o formato mais saudável do Magic não ele está ali ele é divertido mas em alguns ambientes ele tem por exemplo uma variedade muito pequena de decks ele tem uma dominância de um deck específico você até tem outros decks mas qualquer um deles vai perder desse então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso explique para o cara esse aqui é um formato de entrada ele não é o melhor formato do Magic tem diversos outros formatos que provavelmente vão te agradar mais no futuro mas no momento esse aqui é uma boa pedida para você então dá uma olhadinha nele estuda tal monta o deck talvez você pode já tentar indicar e guiar o cara para montar um deck que pode ser transformado num standard real tá ligado então monta um Monogreen normalzinho no Pauper T2 e depois vai colocando ali os bichões míticos raros tal quando você vê o cara já tem uma base de um Stomp competitivo ou um R Spells dá para montar o R Spells ou o Dimir Surveil por exemplo no Pauper depois você vai moldando ele para talvez fazer um Singleton um Brawl ou talvez fazer um T2 e aí depois esse UB vira um UB Ferris enfim são várias mudanças eu fiz uma mudança meio exagerada aqui mas você deu para entender Pauper T2 é uma boa forma de entrada para jogadores iniciantes mas você precisa deixar claro que ele não é a representação perfeita do Magic o Magic é muito mais que ele certo e bom meus queridos com isso a gente finaliza o nosso primeiro episódio aqui não o primeiro episódio que eu já fiz alguns outros vídeos respondendo perguntas mas nós finalizamos aí o vídeo respondendo as perguntas de vocês tá bom eu não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não eu acho ele bem tranquilo de gravar porque eu só seleciono as perguntas de vocês coloco aqui na tela e começo a responder e falar o que vier na minha cabeça certo então é até divertido para a gente poder ter uma interação um pouco maior nas redes sociais e aqui por consequência no canal também certo então por favor comentem aqui embaixo se vocês acham esse tipo de vídeo bacana ou não e obviamente comentem perguntas para o próximo episódio eu vou selecionar todas as perguntas aqui da seção de comentários do YouTube então por favor metralhem perguntas sobre qualquer coisa pode ser sobre Magic sobre o meu canal sobre a minha vida sobre o universo e tudo mais o que vocês quiserem perguntem certo eu peço que vocês aí ponderem e não façam perguntas sobre política religião essas coisas porque não é muito o tipo de assunto que a gente quer abordar aqui no canal é o que eu sempre falo são assuntos importantes precisam ser discutidos mas a gente não vai chegar a um lugar muito longe a gente não vai chegar muito longe conversando sobre política no canal de Magic certo então vamos deixar as coisas nos respectivos lugares então perguntem o que vocês quiserem aqui embaixo novamente agradeço a cardkingdom.com por patrocinar esse canal se você quiser shields ou cartas singles um dos melhores lugares para comprar é na cardkingdom com certeza clica aqui no link vai para lá pega aqui mano tem shield da ultra pro aqueles de 50 por tipo 2 dólares tá ligado então mano enche o carrinho aí divide o frete com o brother você nunca mais vai ter que se preocupar com shield na sua vida fecha o seu deck pauper meu amigo do monoblack que perguntou aí você que está precisando aquela cartinha do monoblack que está faltando vai no site aqui embaixo e dá uma olhadinha que tem tudo a um preço bem legal ok de resto eu acho que é isso muito obrigado por terem assistido eu vou ficando por aqui um grande abraço e falou eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui